Opa, hoje eu estou pedindo pra você abraçar, com todo respeito, se você puder, o trabalho de Neves Oficial, o arroba de Neves Oficial, o link vai ficar na descrição desse vídeo. Você que são membro do meu canal, todos aí, me faz um favor, abraça Neves Oficial. Se você me perguntar, por que eu estou pedindo pra você abraçar Neves Oficial, eu vou te falar, porque nós, com Deus, já está difícil, e sem Deus, vai ficar pior ainda. E ela louva a palavra de Deus, e a Bíblia Sagrada fala que, quando uma pessoa, onde tiver um ou dois ou três reunidos falando seu nome, ali Deus se faz presente. Se você gostar da palavra de Deus, abraça o canal de Neves Oficial. Se você não gostar, não abraça não, e o problema é seu, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, primeiro de que tudo eu te peço, pra você se inscrever no canal Lagoa da Roça, inscreve no canal Lagoa da Roça, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Vamos botar o canal Lagoa da Roça aos 3K, né? Olha, eu estou aqui hoje pedindo pra vocês abraçar o canal de Neves Oficial, Neves Oficial. Por gentileza, você que segue o canal Lagoa da Roça, abrace Neves Oficial, ela está precisando de um abracinho seu, ela precisa de mim e de você, todos juntos somos mais fortes. O arroba de Neves Oficial vai ficar na descrição desse vídeo, na inscrição desse vídeo. Por que Lagoa você está pedindo pra abraçar Neves Oficial? Porque Neves está levando a palavra de Deus para você e para o mundo. Vamos abraçar ela, ela prega a palavra de Deus. Ela louva o hino da Bíblia Sagrada, da arpa cristã. Por isso que você precisa abraçar o canal Neves Oficial. É isso, não é? Aguenta? Não esquece de abraçar o canal Lagoa da Roça. Hoje aqui é show de bola, hein? Os guiné todos soltos ali, compadre Tonho, pra eles catar pês, cêbeixo, muriçoca, rato. É, ué. Ô, Valdo sertanejo, esse vídeo não vai ficar muito bom não, Valdo. Ó o beterraba como está saindo aqui na horta, né? Beterraba de um lado, pimentão do outro, serraia do outro. E ali está os guiné, conhecido como galinha de capote. Um bom dia para meu amigo Roberto, do canal Os Desafios do Sertão. Onde está ali, eu conheço como guiné o capote. Estão falando aqui que é galinha. Galinha não, pelo amor de Deus, um abraço para a Vani e muito mais, Ivanildo Cardoso. Carvalho de tudo um pouco e uma vida simples. Rafael e os periquitos, australianos, hein? Sônia Corrêa, meu amigo Fox. Ê, Fox. Ô, Arcângel, como é que cê tá? Espero que cê esteja bem, com saúde, você e sua família. Ali na frente é cebolinha, mais pra frente é alface nova. Não vou encostar perto, mas as guiné não passam ali das baias. Aí, ó, Sônia, aí é o lugar que criava, é, é, cavalo. Crochê da Joyce, como é que cê tá, minha irmã? Aí no Rio de Janeiro, bom, né? Aí no Rio de Janeiro é bom. Vai até pra praia, né? É ou não é? Gilson Pesca e Resenha. Como é que cê tá, Gilson? Bom, não? Genilda Goiânia. André Sítio, que é André Sítio da Pesca, agora André Sítio. Isso aqui é a nossa horta, André Sítio, ó. Plantada já hoje, isso aqui é alface. Ali é cebolinha. Ali é o guiné, pra pôr lá, ó. Matar a guiné, come ela. É, ó. Vamos que vamos. Ali na frente também é alface nova. Vamos que vamos, bora que bora. Um abraço pra nosso amigo Edival Gaspar, Nazarapiraca. Genesí, Titânico. Nosso amigo Leste, canal Coisas de Alagoas. Ô, Edival Gaspar, cadê Pedro Florencio? Chama na bota Pedro. Um abraço pra Pedro Florencio e toda a sua família. Mãe de Pedro Florencio, completou ano antes. Eu acho que a de Genesí, Titânico, tá completando hoje. Eu quero que Deus abençoe todos vocês. Ó elas ali, ó, Valdo Sertanejo. Cê disse que as minhas galinhas eram boas lá no chiqueiro de alumínio, hein? Tô de, oi você, Valdo Sertanejo. G3 Tecas. Vamos abraçar o nosso amigo, o canal Desafio do Sertão. Neves Oficial tá por aí também. Ó, Neves, aí não tem na fazenda Sarrabuti, cês tem boi. Essas coisas, mão delas tão ali, as guinezinhas. Chama na bota meu povo. Vânia, muito mais e uma vida simples. É, Carla Castro, que não tá passando um momento muito bom, mas vamos lá abraçar a nossa amiga Carla Castro, que é gente boa demais. Vamos pedir a Deus, não é, ô, Altair, peça conexões, planta valença. Vocês que andam na igreja, vamos pedir a Deus pela saúde da família de Carla Castro, pela família de Sônia Corrêa. Que eles precisam muito da gente, vamos que vamos, bora que bora. Rapaz, esse bicho aqui, a carne dele é preta, eu não sei porquê. Mas eles gostam muito de comer uma foinha. Bora que bora, vamos que vamos. Rapaz, é tanta gente, se eu fosse falar do nome. Ô, Orlando Rodrigues, bora que bora. Leste, meu amigo, Leste é show de bola, tá até meio doente da pressão, eu falei pra Leste que é bom. Pra velho, pressão é doença de velho. Itamar tá por aí também, nosso amigo Itamar, show de bola, né Itamar. Vocês gostam, hein? Itamar está aí, ó. E você que quiser plantar alface, ó, você não pode plantar mais largo do que não. Aqui é o pé de alface, aí você mede mais ou menos um palmo e pouquinho, pra dar de vinte e cinco centímetros, uns vinte e cinco, vinte e oito centímetros, vinte e cinco. Desse pé aqui de alface pro outro, você faz um canteiro mais ou menos assim, ó. Bem fofinho, aí você planta a sua mudinha, vinte e cinco centímetros por causa do pé de alface de um pro outro. Bora que bora, meu amigo. Vamos abraçar o nosso amigo Arcanjo. Abraça Arcanjo, gente. Vamos abraçar o nosso amigo Arcanjo, não fica aí dando mole, não, hein. Vandem, muito mais, também tá precisando dos abracinhos. Vamos lá abraçar Vandem, muito mais. É, ué. Chama na bota. E pra vocês todos um ótimo dia. E uma vida simples, fala, você não falou, hein, meu nome. Crochê das oi, seu abraço. Vida, amor em Cristo. Outro abraço, abraça a vida, amor em Cristo. É ou não é? Vamos lá, no Paraná, abraçar Yasmin também. Ó lá. Vamos abraçar Yasmin. Esse vidinho aqui não me postar lá no YouTube. Eu peço pra vocês se inscreverem no canal Lagoa na Roça, hein. Sou da Roça do Negro. Não destino e não minto. Essa alface aqui também foi plantada hoje. Tá vendo? Tudo alfacezinha nova. Aí você querendo plantar alface, aqui não tem segredo não. Olha a distância de um pé pro outro de alface, ó. Tá vendo? Aqui é um pezinho de alface. Essa alface é crespo. Olha, dá minha mão pra lá. Tá vendo? Aí você faz um canteirinho bem fofinho. Não tem muito segredo pra você plantar alface. Aí você quiser ter dinheiro toda semana, o dinheiro da sua feira. Você planta toda sexta-feira, você planta cinquenta pé, mais ou menos. Você planta cinquenta pé. Dependendo, é no começo que você planta cinquenta. Essas aqui é as mudinhas. Tá vendo? Se você não tiver uma enxadinha que não é essa daqui, ó. Pra plantar as mudas. Pode ser um cabo de vassoura, qualquer um. Faz um jeitinho aí e planta. Você planta cinquenta pé de alface toda sexta-feira. Aí quando você arrancar, você arranca cinquenta também pra levar pra feira. Aí você vende a dois e cinquenta. Cinquenta é dois e cinquenta, né? Aí você planta uma cebolinha, um almeirão, sai ajeitando. Aí com pouco a sua feira está daquele modelo. Um abraço pra todos meus amigos criadores de conteúdo. E aquele que eu esqueci do nome. Me desculpa aí. Tchau, tchau.